Minha amiga. Boa tarde. Exatamente foi assim como o senhor contou. A gente foi ao banheiro, certo? E a segurança começou já invadindo nossa privacidade íntima. Temos cinco anos de casada, nunca acontecemos nada, certo? A gente não gosta até de se expor que somos um casal pelo fato da homofobia, né? Que a gente sabe que existe. Inclusive no banheiro tinha outras pessoas, outras meninas que entraram juntas, certo? No banheiro e ela só veio nos repreender. Isso aí foi mais um caso de homofobia, entre tantos que acontece lá, desde quando eu publiquei o vídeo em minha página, certo? Entrou várias pessoas com vários relatos também de homofobia e também com agressão dessa mesma segurança, certo? Que a todo momento foi muito agressiva com a gente, abriu a porta do banheiro, certo? Onde minha esposa estava fazendo suas necessidades e eu estava segurando a porta, pois lá não deveria nem ser chamada de porta isso, certo? Não tem tranca a porta e a porta estava entreaberta. Foi a partir do momento que a segurança abriu a porta, perguntou e questionou o que a gente estava fazendo lá. Desde o princípio, duvidando o que a gente estava fazendo no banheiro. A gente estava com pressa, certo? Não estava com intenção nenhuma de briga. E a gente estava com pressa para voltar e assistir o show da banda preferida que a gente gosta, certo? Tanto é que a gente nunca jamais iria fazer alguma coisa, principalmente no banheiro de uma casa de show. E ela, minha esposa, começou a gravar. E ela puxou o telefone da minha esposa, começou a agredir minha esposa, certo? E minha esposa sai correndo para pedir ajuda. Ninguém ajuda, ninguém ajuda. Aí ela vira para mim e me empurra, eu empurro ela de volta, certo? Porque ela, primeiro, a agressão partiu desde o banheiro. Ela me empurrando, puxando o celular da minha esposa. Aí eu puxei o telefone de volta dela, porque ela queria, desde o princípio, que eu apagasse as imagens, certo? Que minha esposa gravou dela falando palavras que a gente não prefere nem dizer aqui ao vivo, né? A gente tem algumas dessas imagens, desses vídeos que tua esposa conseguiu filmar, conseguiu registrar ali naquele momento. Porque ali, naquele momento que vocês se viam impotentes diante até da força física, né? De seguranças ou da quantidade de profissionais que estavam lá em relação a vocês, foi a arma que vocês encontraram. Foi tentar registrar, filmar, porque se houvesse, como parece, pelo que vocês relatam, que estava havendo algum excesso por parte ali da segurança, vocês estariam asseguradas, resguardadas. Foi essa a ideia? Justamente. Foi minha esposa iria gravar para mostrar ao gerente da casa as filmagens do jeito que ela estava agredindo a gente. E até então a gente tem um vídeo, sim, quando a gravação inicia, só que ela puxou o telefone da minha esposa nesse momento, certo? E minha esposa não conseguiu gravar mais, aí saiu para pedir ajuda. Foi esse momento que ela entra, vai no balcão pedindo ajuda, mas ninguém ajuda. Bom, então nesse momento tem as imagens das câmaras de segurança que vocês tiveram acesso e que mostra justamente essa tentativa mesmo, né? De pedir ajuda, de pedir para que alguém interviesse. Minha amiga, como é que foi esse momento, né? Quando é que você percebeu que a situação estava fugindo do controle, né? Que precisava que alguém fosse lá e ajudasse, parasse e cessasse aquela confusão toda, né? Boa tarde. Boa tarde. Foi um momento desesperador. Assim que a gente já estava no banheiro lá, ela já abriu a porta, eu ainda nem tinha colocado a roupa, ela pedindo para me sair imediatamente do banheiro e eu, calma, deixa eu me vestir. E ela não deixava. Aí então eu me vesti e saí do banheiro e começou a confusão. Ela, desde o princípio, eu duvidando do que a gente estava fazendo lá por a gente ser um casal. Porque tinha outras pessoas lá e elas estavam duvidando por nós termos um casal. E eu aí comecei a puxar o celular para gravar, mas ela não deixava em momento nenhum. Ela tomava o celular da minha mão e eu continuava puxando o celular para insistir na gravação.